Olá queridos mamíferos, tetudos, fãs de Lost Ark, vou mostrar pra vocês aqui um outro aspecto do final do jogo, é o labirinto do deserto. Este evento é semanal, é uma instânciazinha, parece com as fendas do diabo e você pode comprar os seus tickets aqui. Você pode fazer esse labirinto diversas vezes, pagando ceiling, pagando lupian seal, 3 vezes cada, e com gold, quantos você quiser, quantas vezes você quiser, e você vai comprando essas caixinhas aqui, com cada 10 destroços, e essa caixinha da acrasm. Então, possivelmente por semana, mais 5 acrasms pra você, então é showzinho. De ficar farmando isso aqui é um grindzinho de fazer, tô aceitando uma party, e basicamente é uma dungeon parecidíssima com as dungeons de Diablo 3, né, aquelas fendas. Então você tem uma dungeonzinha, você tem algumas torres e alguns minibosses no mapa, e você precisa eliminar uma quantidade de inimigos pra spawnar o boss da parada. E a partir daí é que você tem a luta final, e aí você começa a dropar mais debris, né, que é a, vamos dizer, a moeda do dungeon, do labirinto, ok? Já tem umas semanas aí que eu tô no nível máximo do Lost Ark, então esse acrasm, ele é extremamente importante pra você continuar upando a sua gear. E o meu personagem tem bastante dano em área, como vocês podem ver, então eu trucido esse labirinto de forma bastante tranquila, Gero escudos, não precisa de ninguém me curando, tô bem de boa, explode a galera aí, pum, tome ele. Estamos ali com 47% do labirinto limpo, como tá mostrando ali na direitinha, ficam ticando, né, plim, 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 porcentagem conforme a gente vai matando os mobs. Toda vez que nós tiramos um daqueles pylons lá, daquelas torres do mapa, vem essas ondas de demônio muito, muito fortes, e aí é bacana pra conseguir os tics bem rápido. Aqui já tá quase terminado, dá pra ver, show! Estamos com 75%, essas paradinhas dão mais velocidade de movimento, então pode ver que cada um menininho da nossa parte foi pra um lado. A gente não precisa de muita gente pra fazer a mesma área, né, um jogador da conta, como vocês viram. Então o esquema é se espalhar pra fazer o máximo possível a maior extensão do labirinto e não focar só numa área, como vocês viram. 93%, deixa eu reunir mais aqui. Tá quase. Pum! 97%. Vai cair, o boss vai aparecer, e aí todo mundo vai pra meiuca. Então tá aqui no meio o boss. É um boss relativamente tranquilo, e nem tô usando... Tá, só porque eu falei que eu não tava usando consumíveis, agora eu tô usando. Tá aqui, é o gordinho. Hum, errei minha skill. Errei a skill que era pra dar uns 50 mil de crit. Aquela skill é acumulável, e eu simplesmente bati direto. Eu recomendo a qualquer um que queira jogar esse jogo, que venha experimentar. É um jogo que ainda não tem servidor americano, o servidor é russo, mas ele é gratuito pra jogar, tá em open beta. A única coisa que você precisa é uma VPN. Tá? Então eu recomendo o edge lag, quem acompanha as lives, consegue farmar e jogar com o edge lag de graça. Usando a moeda, usando a moeda do canal, que é a XP. Opa! Quebrou aí, neném. Nossa, agora vai tomar demais. Agora o Smash Bros, ó. O martelinho. Eu adoro o Smash Bros. Eu adoro o Smash Bros. Acumulei, agora sim, meu golpe mais poderoso. Pum! Golpe da Esfera do Dragão. 20 mil de críticos, soado, tranquilo. Amido. Vamos ao Beylaid aqui. Só pra terminar com o Boss. Aí ele dropa esses Debris, Debris. Em média, dropam-se, sei lá, 4 ou 5 Debris por run. E você vai fazer isso aqui por semana umas 10, 11 vezes pra pegar todos os Acrássos. Então, essa é a dica de hoje, o Labirinto do Deserto. Fica no mapa de Berne, nessa região de Balancar Mountain Range. E ele é desbloqueado de acordo com as quests principais. Então, você vai fazendo as quests principais, uma hora você chega aqui. E eu acho que faz até parte da quest principal você fazer uma run. Não, não, não faz. Mas você chega nessa região e desbloqueia o Labirinto. Então, um beijão do Ogro, até a próxima. Curte, compartilha, deixa nos comentários o que vocês acharam. E a gente se fala em breve. Valeu! Tchau, tchau!